Não devo não. E pra gente deixar o podcast mais doce, né, mais legal, tem um docinho? Hum, canário. Produção sempre... Toma aí. Eu vou explicar isso aqui, tá? Deu uma confusãozinha essa semana aí de leite condensado, né? A mídia, como sempre, mentindo bastante aí. Depois eu explico essa leite condensado. Ele vai explicar aí os... Como é que chama? Quando é... Você não vai derramar, não sei o nome. Nossa, que nojo. Amém. Que bom. Ninguém merece, né? Como é que chama? É polêmica, né? É isso mesmo. É o que pegou, né? O pessoal colocou aí na conta do Bolsonaro... Pera aí, daqui a pouco você fala. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, velho, que isso, velho. A gente fala do Bolsonaro... E no podcast, a gente mandou... Fez um stories, né, pra falar... Pra poder mandar a pergunta. O pessoal mandou mais ou menos umas 150 perguntas aqui. A gente vai selecionar um tanto aqui, vai perguntar na tora. E ele vai ter que responder, porque não vai ter costas, não. Tá bom? Vixe. Vambora. Vambora. É... O link do primeiro podcast tá aqui, que é o Lucas contando um pouco da história dele, né? Era antes dele ser vereador. Então tá aqui embaixo, se você quiser ver, você vê. Curte o vídeo, comenta e compartilha, tá bom? Isso vai ajudar muito, porque o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e vai indicar pra outras pessoas, tá bom? Valeu. Nicolas, fala um pouco pra galera aí. Só resumindo, porque pra quem não quiser ver o outro podcast, que é grande pra caramba. Vou resumir o outro podcast aqui em 30 segundos. Então, meu nome é Nicolas Ferreira. Hoje, atualmente, eu sou o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte. Tive 29.388 mil votos. O recorde antes era 21 mil. Batemos o recorde aí, graças a Deus. Obrigado, inclusive, pro pessoal que viu, que votou em mim. Agradeço. E eu sou um cara, poxa, cristão. Toco bateria na minha igreja. Me formei em Direito na PUC. Então, vamos começar segunda-feira agora, inclusive, já os trabalhos da Câmara mesmo estavam em recesso, mas a gente trabalhou esse recesso inteiro aí. E vamos pra cima, é isso aí. Dia 1º você começou lá e... É, após ser dia 1º, também posso como vereador. E aí, o nosso nome é o prefeito de BH aqui, fez o favor de fechar a cidade toda. Então, ele me deu muito trabalho, porque a gente fez diversas ações judiciais lá dentro da Câmara pra poder abrir BH de novo. Então, o trabalho não faltou. Primeiro dia seu na Câmara, o que você fez? Primeiro dia da Câmara, eu fui primeiro a protocolar um projeto de lei, cara. Que é de assistência jurídica pra guarda municipal. É muito fera. O pessoal ajudou muito eu na campanha, né? Colocou confiança em mim. Por quê? O cara tá trabalhando lá. Aí vem um cara aleatório e tudo e processa o guarda municipal. Aí o guarda não tem a quem recorrer, não tem como se defender, tem ampla defesa. Aí a gente vai... Eu protocolei o projeto de lei pra poder... Ele ter uma assistência jurídica. E também a indicação ao prefeito das escolas cívico-militares, né? Pra BH. Que a gente pode ter duas... Eu nem sabia que o guarda-mospara assim, não, hein? É, ué. A gente pode ter duas escolas cívico-militares aqui em Belo Horizonte, mas o prefeito Calil não quis. E aí eu indiquei de novo pra gente ter escolas cívico-militares. São escolas que são administradas pela polícia militar. E aí o professor tava tudo polícia militar. Tudo, tudo. Não tem isso? Todo mundo? Todo mundo. Por quê? Porque essas escolas já apresentaram diversos resultados bons no Brasil. Então você pega uma escola problemática e coloca cívico-militar, você gera disciplina, ordem. Eu tenho certeza que se anunciar aqui em BH, amanhã vai ter escola cívico-militar. Vai dar fila. Que é uma escola realmente que dá ótimos resultados no INDEB. O Tiradentes, aquele colégio de Tiradentes é assim? É, exatamente. Tem outro, sem ser ele? Tem. Tem o da Polícia Civil, né? Tem o da Polícia Civil também. Isso, são dois. É, são dois. Pô, bacana, velho. Eu não sabia que tinha essa demanda de gente não pra escola. Tem, não. Tem muita gente que quer colocar o filho em escola cívico-militar por conta disso, porque elas apresentam os melhores resultados no Enem e tal. Um top. Melhor do que botar em escola lacradora aí, que fica ensinando a falar todos, todos, né? Dili, Ili. Dili, Ili. Estamos aqui com o Ili. Não, Ili não, Nick. É Nick? É Nick, Nick. Para os mais íntimos. Para elas. Para as íntimos.